Essa aqui é a parte de baixo da nossa laje. E essa é a parte de cima da nossa laje. E essa é a parte de baixo da nossa laje. E essa é a parte de baixo da nossa laje. E essa é a parte de baixo da nossa laje. E essa é a parte de baixo da nossa laje. E essa é a parte de baixo da nossa laje. E essa é a parte de baixo da nossa laje. E essa é a parte de baixo da nossa laje. E essa é a parte de baixo da nossa laje. E a parte de baixo da nossa laje. E aí